Sonic Robo Blast Diz aí pessoal, o Super Team Mod aqui trazendo mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos aqui em Sonic Robo Blast. Hein? Lembra que eu disse que eu ia trazer alguns mods de Sonic Robo Blast? Aqui é um dos vídeos que eu vou trazer. Que esse mod do Sonic Robo Blast é do Sonic Heroes. Eu estava dando uma olhada ali no Discord e pensei, pô galera ali postando sobre Sonic Heroes, vou trazer também. Cara, é bem massa. Deixa eu pegar aqui o save 3, vou editar o Sonic. Todas as teams são bem feitinhas. Deixa eu ver se eu... Vamos ir devagarinho aqui, né? Olha só. O 3 aqui é bem mais colocadinho. Vamos lá! Aí, vamos lá. Aí, beleza. Agora temos que tomar bastante cuidado aqui com o Sonic. É legal, cara. Pô, ele dá o ruminho até que certinho. Aí, o Knuckles. Cadê o Knuckles? O Knuckles acho que ele também ataca daquele jeito. Ó, tipo, ele fica na mãozinha. Ah, ele dá soco também, ó. Viu? É da hora, mano. É da hora. Cara, o mod é bem feito, cara. Que bom que eu posso estar, se não me engano, escalando com ele também, ó. Olha aquilo. Que massa. Fizeram uma adaptaçãozinha. Vamos lá. Derrotar todos os inimigos. Eu não posso só virar e ir pro lado, né? É bem legal o do... Aí, aqui agora... Switch to Power Formation. É que eu só posso destruir isso aqui, acho que só com esse carinho aqui. Só com o nosso maravilhado Knuckles. Opa! Vou tomar bastante cuidado aqui. Nossa, mano. Faz tempo que eu não... Climb the walls, but be careful. Ah, ui. Nossa, quase que eu fui seco de novo. Ai, droga. Tá, eu fui cuidadoso. Beleza, consegui subir aqui. Search for Switch. Se não me engano, ele tá pra cá. Cadê o Sonic? Vamos voar aqui em cima. Ei, caramba, voei errado. É... Ele é um pouco diferente que o Sonic... Cadê o Switch? Vamo lá. O Sonic... Ah, o Switch aqui, que legal. Que o... Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Ah, como é que é? Oh, lembrei. O... O Heroes original, né... Pronto. Fácil. Meu barulhinho é bem legal também. Aí, ó. O... O início. Você... Não... Não é side hill. Pelo que eu sei, é side hill. Não é side palace. Temos cuidado aqui. E, mano... Temos cuidado aqui. Não é a mesma fase, mas tudo bem. Vamos lá. Nossa! Que louco! Então, vamos com calma aqui. Tem que tomar cuidado aqui, que esse mod está um tanto estável, né? Tem umas partes que vai dar um pouquinho de lag. Ai, caramba. Tem umas partes que vai dar um pouquinho de lag, mas nada demais. E eu descobri que tem um pequeno bug na fase. Não nessa fase aqui, mas em outra fase, que o jogo acaba fechando, né? Mas eu vou... Eu acho que a fase tem como... Ah, a fase tem... Ih, caramba. Eu acho que eu vou morrer. Morri. Mas tem como passar a fase, só que tem que dar uma volta. É um pouco complicado, mas dá pra passar. Vamos lá. Não nessa fase aqui, é na terceira fase, se eu não me engano. Ah, eu não me engano. Não, não me engano. Não, não me engano. Não me engano. Ui, quase que eu morrei de novo. Aí, pronto. Sonic, Sonic, cadê o Sonic? Pronto. Ui, cara, eu achei que era um buraco. Eu já estava com medo de dar game over. Vamos subir aqui. Pronto. Ui. Vamos pra... Ah, consegui. Mano, tá muito... Tá muito legal, tipo... Se você for jogar, eu acho que dá pra jogar online. É todo mundo, mas dá pra jogar online. É... Se você... Ah, droga, cai lá embaixo. Uh, caramba. Se você for jogar online com seus amigos, cara, pô, você vai se divertir pra caramba. É muito massa. Muito massa pra caramba, na moral. Aquela parte do carrinho, eu acho que tem também. Deixa eu pegar aqui o nosso querido Tails. Vou voltar pro Sonic aqui. Ai, droga, quase. Toma cuidado. Ah, tem que voar de novo, mano. Tem aquela voada, então. Não tem todos os elementos, né, do Sonic Heroes, mas... Sendo um mod, tá mais do que ótimo. Quase que eu fui pro Língua ali. Uou. Quase que eu fui. Pronto. Só que, infelizmente, nós não temos queridos boss aqui, né? Porém, eu acho que é possível fazer, tá? Ó, viu ele direto pra Metrópolis. Cara, essa fase, ela tá muito bem feita. Ela tá muito legal, cara. Se eu não me engano, eu não podia ir pra lá. Eu acho que não posso ir. Acho que eu tenho que vir reto. Eu não lembro... Não, acho que é reto que eu não posso... Aqui dentro? O certo é eu entrar aqui dentro. Isso, o certo é eu entrar aqui dentro. Ela não tá igual, né? Mas, cara, nossa... Essa fase tá muito bonita, velho. Muito linda. Ah, eu tenho que subir ali. Essa... Essa parte aqui é meio chata, porque eu tenho que ir pra cá. Vou dar uns librizinhos aqui no negócio e depois eu tenho que ir aqui. Ah! Ah, não. É, fácil. Ai, meu Deus. Errou o que faltava, né? Ah, que legal. Eu não perco todas as moedinhas. Isso que é interessante também. Igual no outro... Igual no Sonic, ele perde, tipo... Tomara que não seja aqui que fecha o jogo. Ah, não. Não é aqui, não. Aqui eu... Nossa, será que eu passo daquela fase que fecha o jogo. Vamos tomar cuidado aqui. Tá, querido. O que eu faço agora? Ai! Não deu. Subi aqui mesmo. Beleza. Nós temos isso aqui. Agora nós temos uma transformação com o nosso querido Knuckles. Ui! Droga, caí na... Ah, não! Eu acho que quando o Tails e o Knuckles coletam, as moedinhas contam. Também. Isso é interessante, cara. Aqui é aquela fase zoada. Eu podia meio que bater nos caras, seria legal, né? Aí aqui eu acho que para e eu tenho que pegar e matar eles assim. Pelo menos a câmera não é bugada, igual o Sonic Heroes. Pronto. Ligar os negocinhos aqui. Agora é só... Esses demônios não tem no normal. Estou puto já. Toma uma cuidado... Eita! Eu vou... Nossa. Eu vou tentar deixar o link na descrição para esse mod aqui. Eu acho que é essa parte aqui que o meu jogo, ele... Não... É, mas acho que é o mod que está bugado. Ah, tá que susto, mano. É, por aqui eu acho que o jogo buga quando... Tenta passar. Eu não sei, é algum bug do mod. Mas, nada demais, né? Pô, o jogo está muito bem feito. Deixa eu ir com calma aqui. Ai, meu Deus. Tá, vamos levantar aqui. Vamos levantar... Não deu. Vou pegar o meu negócio mesmo. Fiquei puto já. Aqui o negócio levanta nóis. Cara, tá... Aí, ó. É essa parte que o jogo buga. Eu sabia, cara. Eu sabia. Por isso que não dá para terminar, né? Acaba tendo que usar comando e tal. Mas... As outras fases, elas são bem feitinhas, cara. Pô. Bem, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu trago mais um pouquinho desse mod aqui. Temos outros também para testar. E, bem, é isso. Se inscreve no canal. Deixa aquele like aqui no vídeo. Para dar aquele gostinho gostoso, né? Do irmão peludo. Me siga no Face. Me siga no Instagram. Me siga no Twitter. E entre no Discord do canal. Valeu e até o próximo vídeo.